Não sei. Estás a jogar com fracos candidatos. Ainda estive a puxar sozinho. Consegui subir todo um rank. Também só joguei uma vez. Durante meia hora. No entanto, mas conseguimos um rank. Ah, sim. Tu és bem forte. Tu estás em quê? Ah, sim. Quatro ou três. Estás a chegar a quatro. A três foi quando começamos. Ah, não. Mas eu cheguei ao fundo do dois, mano. A jogar com vocês. Eu não sei. Não se ponham um rank para jogar com vocês. Pois foi. Eu sozinho só subi. Muito bom. Digamos, as singles são mais fáceis de ficar para a F-Stack. Sem dúvida. E mesmo assim são imprevisíveis. Mas são imprevisíveis não é mesmo, mano? Porque tu podes encontrar... Lá está o Lodo da Sociedade na tua equipa. Ou então o pessoal AFK. Ou o pessoal AFK, claro. Pode ser o Lodo ou então só AFK, assim. Estou aí em classe 3, quase a chegar a 4. 250 performance points. Ou melhor, eu com a minha streak de vitórias, se fizer uma vitória agora, passo para a veteran 4. Se fizer uma vitória agora, passo para o Master, meu. Vamos embora. Vamos embora. O que quero dizer é que nós gostamos de vitórias. Vitórias são uma coisa fixa. Digamos. Todos nós. Todos nós gostamos de vitórias. Ah, eu já põe o Master. Caguei, gente. Não devemos perder a vitória. Calma. Ele pode ir para o caixão de luz que não se importa. Olha. Caguei. Ele sabe que salve. A Kaeri já está abaixo de 1.200. Porque os rendimentos são não. Coitada. É normal. Ele provavelmente daqui a 10 minutos também botar. Mas a cena é. O mais valor aqui é mesmo. Lá está. O diamante do Moogui. Nós queremos pôr o Moogui a massa. Oh pá, por favor. Ajudem. Ajudem. Estou a ser pedindo. Estão a lutar para arranjar o candidato para jogar connosco. Ah, sim. Deixa-me ver. Exato. Se calhar só no... No close. No matchmaking. No matchmaking. No matchmaking. Do... Do Poketougas. Ah. Queres passar lá? Olha o Pedargonhas. Tem aqui esse bro. Mas esse bro é tipo o veteran 4. Também acho eu. Quem é o Pedargonhas? Mano, isso sou eu a mandar invitações a pessoas aleatórias. Também tem aqui um bro que é ultraclasse. Está online. E não está a jogar. Olha, mas está aqui o Pedargon. Pois. Vamos com ele ou não vamos? É a minha... É a minha questão. Já fomos. Ah, já fomos. Já fomos. E que seja o que vocês quiserem mesmo. Nessa zona. Então, olha. Fabregas e meia. Já sabem. Vamos botlane. Yes. Para isso é preciso que o Pedargon vá top ao jogo. A gente faz isso aqui. Imagina se tu vais o solo... O que é? Tu vais fazer mida? André. Barra. Mano, nestes moldes terias de fazer top. E deixarmos o mida para ele. A ver se ele que entende. Mano, vamos ver o que é que ele pica. E pica em vocês. A minha stream já está melhorzinha? Ele pica Bless Toys? Não. Ele está na Switch. Foda-se. O Fabregas é a Switch. Sim. Ok. Ele é um Elder Ghost. Sim. Mano, mas tu estás a olhar para o Fabregas. Ah, para o Fabregas. Ah, para o Fabregas. Ele era ouro. Eu estive a olhar para o Fabregas este tempo todo. Opa. Tu estás a olhar para o Fabregas. Mano, eu vim para a Serra das Estrelas. Estou tipo... Mas ainda não me disseram se a minha stream está fechada. Já. Portanto. Para mim está boa. Imagina. No Ecrã de Seleção de Pokémons é difícil dizer-te isso. O jogo arranca. Era a hora de X-Attack. Cheira porque só vamos fazer um jogo com este dragão. É pá, por favor, não tenho que falar. Eu tenho performance points, mas não... Mano, se calhar ele é o zero à hora. Tipo, ele se calhar não sabe jogar o jogo, mas é o melhor zero à hora que já viste. You never know. Impossível. Olha, se apanharmos agora... Imagina. Zero objetivos. Dois quilos. Dois quilos. Se apanharmos agora uns solo keywords mesmo. A coisa resolve-se. Não, não apanho. Olha para isto. Isto tem cara de solo keyword. Isto tem cara de solo keyword. É verdade. O Iggly então foi um negócio de Pikachu bot. Colocar-se solo a top. Se endereço na jungle. Mas não terei a fodida. Vambora! Bem, vocês já sabem como é que é. Meia, não te esqueceste como jogar, pessoal. Tenho. Nada, nada. Ainda sei ser um Pikachu. Yes sir. Ok, vamo lá. Epa, já chegaram aqui. Ok, é. Foi meu? Não, foi meu, mano. Foi meu, foi meu. Eu vou falecer. Vou morrer. Estes solo keywords hoje em dia, meu. Já não são como antigamente. Mas eu sou melhor do que este Lucario. Eles ficaram com 2kg. Eu? Eu não. Sim. Foi aí que eles têm... Eu estou quase a nível 4. Pronto, já estou. Já não preciso deste. Já não preciso deste. Eu sou muito melhor do que este Lucario. Dá-lhe, 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 Fabrega. Dá-lhe, Fabrega. Sim, por favor. Já tenho 5. Já tenho 5. É isso. Olha aqui atrás, olha aqui atrás. Estamos atrás, estamos atrás. Ok. Não, não estávamos 5. Lá está. Ainda não estamos bem no jogo. Meu, meu. Foi? Sim. Consegui muita farm. Eu morri. Está bem. Está bem. Mamador. Não, dragão. Não, dragão. Como é que é? Obrigado pelo follow. És um dito relaxado agora. Mano. Aquela... O Wigglytuff matou-me, mano. O maior pingo de vida. Não. Eles não saem daqui. Quer dizer, não saem. Eles saem daqui. Sai, 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 Fabregas. Sai, Fabregas. Estás forte, mamador. Está tudo bem contigo. Eu sei que vocês não querem saber do que eu digo. Mas eu estou a ganhar top forte. É bem. Ainda bem. Olha aqui. Estou, 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 estou. Slow smoke. Ah, matamos a todos. Não me lixem. Devia ser bom. Já está. Estou muito a soro. Vai apanhar uma que eu apanhar outra. Só consegui matar uma, mas consegui ficar com a farm. Boa. Temos uma farm em baixo. Sim, temos. Eu acho que temos em cima também. Sim, lá está. Faz, 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 faz. Não, eles já fizeram. Estão a fazer, estão a fazer. Ah, Dengat, fizeram. Ah. Não foi. Faz o coisa aqui atrás. E precisava dessa farm, mas já tenho Thunderbolt. Não, não, vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Pronto. Vamos embora. Pronto. Já tens Thunderbolt, certo? Tenho Thunderbolt. Estou a nível 7, sim. Sim. Consegui o maior. Consegui, consegui sair? Vai, Jesus. Verona. O que quer dizer? Boa. Talvez. Boa, 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 boa. Gasta o mesmo tempo. Vou dar uma mão. Fica. Vambora. Vambora. Vamos lá. Miguel, sei. Ixau, boés. Eu tentei, mas já estava se danado pelo Pikachu. Estou aqui. Já nem sequer. Olha, sim, sim, sim. Ui, ui, ui. Não. Quer dizer, eu me tive lá no meio. Era a hora. Mano, era a hora, não deixe. Não deixe, não. Eles já fizeram aquilo. Conseguias roubado. Conseguias roubado. O lado é o ult, mano. Conseguias ter roubado contando. Conseguia, mano. Eu não vi a quanta vida estava ao Dread quando comecei a engajar no Cinderace. Sai. Viu a pouca vida. Jesus, quero a minha mãe. Não. Ficou a brincar que isso era a hora. Olha aqui. Morreu. Sim. Bora. Mata. Epa, vou topo. Vou topo. Ah, eu acho que é... Bom ult. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Ah, eu acho que é um ult. Consegues? Consegues sair? Ok, bom. Tenho. Faz isto. Vou boto e baixo. E fizeste bem ir top, Fabregor. Vou ir agora roto. Está-me a cheirar que eu daqui a 5 minutos vou deixar de conhecer quem é o P-Dragon. Man, tendo em conta como ele não desceu. Doeu imenso essa troca. Ele está-me a fazer o top lane e eu estou-lhe a fazer o... Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Meia, meia, vai atrás, vai atrás. Dois inimigos na jungle. Estou, estou, estou nisso, estou nisso, estou nisso. Vamos divertir com o 3. Sim, vamos para trás, bora. Ando. Ele vai topo. Eu vou botar, I guess. Ulti. Sim. Sim. Pikachu, Pikachu, manda um aqui. Outro. Outro. Caramba. Eia, nossa. Elas entraram com dão mais força. Eu ainda consegui. Um bom pan agora. Não, mas aquele Lucario. É o target. Olha o zero à hora. Lembrou-se, vambora. Que estava aqui a jogar. Sim, 5 na bola. E lembrou na jungle. Sim, sim. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Tem que ir. Já está. Vamos com 4 mortes. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Ok, Pikachu. Fabregas fica aí. Estou, estou, estou. 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 Sim. Não, aquela. Aquela Lizajar deu. Não, estava a dizer ao Fabregas. Não, eles não estão a partir a bola. Ai, estão, estão. Um 50. Capa. Foi um overcap do carasso. O que é isso? Foi. 32. Vos ajuda a Defender Rotem. Capa. Vai lá, Pikachu. O zero à hora fez ulti. Ele não tem ulti agora. Como é que estamos em termos de níveis? Olha, tendo em termos de mal. 12. Só o Sindrace é que está a 14. Estou a 12. Como é que vocês estão? Estou a 12. Nada. Tinha também estou a 12. Um ulti. Nada. Tu deste aqui um Power-Up Punch completamente bufado. E aquela Scoreshield da Wigglytuff não saiu. Complicado. Complicadíssimo. Vai a zero à hora. Faz isto. Oh, carasso. Pronto. É preparar o Dread. O Dread, que estupidez. O Usap. Não, o Usap. Eu sei o que eu queria dizer, está bem? Saiu-me mal. Quando o Mugi tem mais XP que eu. Olha, eles estão ali. Estão todos ali. Onde é que o Zero Hora vai? Mas nós não estamos todos aqui. Miguel, vai base. Eles vão começar. Pois. Nada. Ulti. Ultis. Nada. Não, o nosso Zero Hora quis ir... Agora! A Zero Hora também não é um... Ah... Ok. Agora Zero Hora. Ele era amigo de quem? O Zero Hora mesmo? Miguel. É meu. Miguel. Já vou pegar, mano. O Zero Hora nunca mais é teu amigo. Está bem? Não é um... Não é um... Não é um... Jogado. Calmo. Rato's kill. Vai, 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 vai. Eu vou. Vou lá com inimigos em cima. Não, mas vou. Já pode ser que consigo. Ah, vamos top. Meia. Anda top. Nós estamos top. Nós estamos top. Sim, sim. Anda-te. Se alguém me der Buddy Barriers eu consigo marcar a sua. Ah, 70. Pois. Não chego. Não, não chegas. Ou vais agora ou não vais. Vambora. Contão. Isso sim. Ganda Ultimo. Perdemos por muito menos agora. Ganda Ultimo. Perdemos por muito menos. Mas perdemos. Foi. Assim que o Teave mandei. Não, olha. Nós íamos perder, pai, 400 pontos. Bem bom. Nós tínhamos marcado o voto e o topo. Nós íamos perder, pai, 400 pontos. Conseguimos. Please report. Please report for disruptive behavior. Please. Mano. Olha. Tem o Delaware. Delaware. Ele não é nisso. Mas ele vai jogar com outras pessoas. Tem o Sequino também. Que é um ultra. Delaware gosta mesmo de jogar com os outros. A galinha da vizinha, para ele. Vai ser mais gorda que a dele. Mas lá está. Estiverem. Em posse. Um jogador. Tipo lá está. Eu nem vou dizer melhor do que aquele bro. Porque lá está. Isso só quer dizer um jogador qualquer. Ele era só. Anormalmente mau. Fogo. Mas aquele. Aqueles era a hora. Se estivesse connosco. Não sei se mudava alguma coisa. Vou ser muito sincero. Ah. Se calhar um gajo sabia lhe dizer. E eu deixe. Faz-me esse favor. Tipo. Lá está. Tipo. Precisava da tua pep talk mano. Precisava que tu lhe puxasse do mapa. Já puseste. Os buffs. No mapa mano. Da pep talk. Eu? Sim. Ah não. Ainda não pus. Ainda não pus. Lá está. O que ele precisava mano. Para conseguir entender. Como é que se joga este jogo. Era que tu. Falasses com ele. E ele disse. Estás a veres que merda. Para fazer isto. Não estamos a fazer. Estás a fazer isto. Não existia isto. Um bocado meu. Um bocado. Está a gente que não consegue só apanhar. Olha. Manda invite ao Delaware. Que se lixo. Olha. Se quiser vir bem. Se não quiser não vai. Eu tenho aqui a corte machine. Ultra 5. Olha. Pronto. Valor. Já é de mais valor. A minha menina corte machine. Que é tão feia. Que mete uma cabaça na cabeça. Ah não. É para eu marchar melhor. Claro que sim meu. Claro que sim. Eu tenho pena do mamador. O mamador. O mamador. 300 mil. Vai ao chat. 18. Mas nunca mais falou. Eu fico quieto. Tão mamador. Mamador. Não. Mamador. Aí mamador. Ele 18. Mas nunca mais fala. Eu fico triste. Elliot 18. É a cara toda mag freak. É a cara toda mamado. Éintense. Feito, tossed. Ou é uma Wigglytuff Ou é uma Wigglytuff Ela sabe jogar junto Mãe, diz que vais Pikachu Queres que eu vá a Jungle Barra? O Jungle Cinderella? E tu vais estar? Eu preferia que o Miguel fizesse tal Vou te ser sincero Eu posso ir de Pikachu também É para eu ir exatamente Jungle Cinderella Então pronto Aí ele quer fazer um gridente chinês Um gridente chinês não Não é má ideia um gridente chinês Mas se calhar não é essa Querem e votam Ela sempre tem Ultra Classe 5 Eu acho que sim Dá-me a entender E lá está Os pokémons todos que ela demonstrou São pokémons viáveis Dá-me a entender Que ela sabe o que está a fazer Com X-Speed Está-me a doer um pouco Eu já vi Também já vi Mas ela realmente mudou A última da hora Eu sei Ela mudou Mudou Eu sei que ela mudou Ah, mas lá está Tudo isto indica Que a pessoa sabe o que está Ela estava a ver Se calhar queres perguntar Uma Wigglytuff Ou o caralho Minha menina corta Olha a belice Chama-se Fumarola Não pá Quando um jogador pica o grito Ele tem uma Fluffy Tail Alguém vai E eles não devem ser Five Stake Não sei Olha Fabregas Vamos fazer a mesma coisa Mas não vamos ao Dinho de cima Vamos fazer só os nossos Ela é o Botafarm Não, não, não Quer dizer Não vais fazer este Não faças este Não faças este Caralho Aqui, aqui Vamos jogar safe Porque estamos só Nós os dois Mas ela vai para a jungle Ali inimigo ou não É isso que me está A chatear agora Não Está comigo Boa Ok Vamos para trás Vamos para trás Ali eles já o fizeram De certeza E lá está E assim não é Isso fez com que Em vez de eu me focar Caralho Quase quis uma taba Estava nessa mero Eles estão dois É em cima Sim Pronto Não é Five Stake Está tudo bem Em princípio Devemos conseguir ganhar Vem cá Fabregas Já agora Já comeu as duas Não Quem é que comeu Eu não Então ele já comeu as duas Animal Absoluto animal Para abelhas Pô Não tenho vida Então não foi Pô Fabregas Vê lá aí Olha aí Eu ia sacar o smoke Mas tenho de mirar Como é que vai dizer Oh dangate Fiz-te aquilo Vamos fazer isto que é para tu Eu ia dizer isto aqui Que eles não nos roubarem Andá aqui em cima Andá aqui em cima Boa Está a correr bem Fabregas Olha PUMBAS Até fizeram slow smoke Vem para trás Vem para trás Vamos formar Ainda vamos ao deles Para este andar A melhor fase É a mesma forma e vida Deixem-me dar um item Alguma coisa Por favor É o modus que morri na top Olha aqui Pode ser no Sylveon Ser perfeitamente Eu gosto de formar A neguei-te a forma aqui Que um bro ainda está a nível 4 E o outro a nível 5 Sim, mas Eles são Aqui Ah, marca lá Fabregas Eles são só low keywords Ih, a ver Olha, tinha aqui um telefone Lá está, o bro foi-te embora Mas ele já usou os muros Seu amor Acho que agora já Acho que agora o cridente Está a fazer a cena dele Graças a Deus Morou Ovo O teu sacrifício não foi em vão Fabregas Morra Chegando Vamos embora Aqui, aqui em baixo Vou partir isto Ah, ok Como é que estamos de breve Vou focar à porta Sim, fica Vamos Está a ser feito por um Pikachu Mano, eu tive que mandar o Talonflame embora Sim, a cena é que eu tenho 3 aqui Portanto Acho que para já Está-se tranquilo Olha, eu vou fazer ulti Faz, faz, faz Porque eles estão muitos Eu vou fazer o objectivo Miguel, se conseguirem partir a baliza antes da derrota É melhor Morreu Mano, está a 8 Boa Fabregas 2 Ela morre Estou cá, estou cá Ah, não morre Não morre Overcap de 20 Olá, Cinderace Como estás? Vem cá abaixo Vem cá abaixo Ah, ok Fabregas Estás aí, ok Ó, também Olha, vamos fazer pressão aqui então Fabregas Ok Já tenho ulti Boa E vou meter 4 Uba E vais meter 4 Olá Olá, turma top Vocês têm um aí embaixo No máximo Não, não temos nenhum É para só se estiver a fazer as abelhas Ah, Talonflame Vamos fazer as abelhas sim Arca, bro Tudo isso para ele marcar E ele não marcou nem com o ulti Mano, a sério É o ulti para a baliza E não marcou A baliza deles está praticamente a metade Aqui no banco Eles estão no A luta que derrota me foi a sério Mano Eles tiveram um boeta de tempo naquilo Olha aí o Talonflame Olha aí o Talonflame Está na corte, mas sim Talonflame está aqui na tua jungle Ah, foi top Foi top Uh Está tudo com pouca vida Ele deu ulti Mas agora Buddy Barriers Mano Não, ulti Um Um Tá 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 Arbor nisto Olha aí Sim, façam isso Eu matei tipo 3 Eles já devem estar a voltar Vou ser roubado Mas pronto Estão a voltar Muito lentamente Nós estamos a descer Ah, aqui a minha menina corte o machine Está tudo Vamos ver G, G Mas calhar Desce ganka Ai ganka Já tenho ulti Sim Aquele ulti em cima Foi mesmo bonito Não estou a ver Se calhar Rotame é valor Não, não estás mais a maluco Não me abandonem agora Por favor Não Ninguém está a abandonar Não sei não Ainda vamos ao tempo de tudo E mais alguma coisa Deixa eu marcar Tens 47 Ok Morreu Morreu Passa o favor Caralho Alguém que marque Não dá Não dá Não dá Não dá Eu marquei Foda-se Eu marquei E o O negócio não Mas Mano Tanta merda Mano Porquinha Eles morriam Voltavam Morriam Voltavam Morriam Voltavam Que é isto Meu Bem Vamos top Os cooldowns Para eles São rápidos Para mim São 20 minutos Cada vez Olá Pinheiro Eu na solo kill Joguei Ontem Ou anteontem Anteontem Na solo kill Joguei anteontem Eles vieram os dois Quote e tal Para marcar Tipo 20 e poucos pontos É lá Estou se calhar Vá para ir Ibaixo Isso é Isso é vosso Talon flame De slow smoke Matou-lhe Tendereço na esquerda Baixo esquerda Do sim Da boss Estou a 3 E o pinheiro Fez O pinheiro fez Ult Jesus O que é que eles foram Fazer ali atrás Da nossa Lucario Vem cá Marcar Marcar aos Codinhos E eu vou agora Direto Sim Tenho talon flame Ah talon flame Cuidado com os brave birds Ai tu queres Iniciar É só Não Ou fazemos isto Ou não fazemos Mas é que ele está ali Mano Eu estou morto Vocês têm que fazer isso Tá feito Tá feito Mano Eu disse Eu sei Eu Conseguem matá-lo Ah ele tem bem pouca vida GG pessoal Vamos GG nisto Eia que mal Meu A sério Raramente Não Engano Apertei contra o solo Aqui hoje Vamos Os dois bots Eles marcaram Duzentos e pouco Duzentos e pouco Ok Duzentos e tal Agora Claro Claro que é no marco Isso é a miragem Veja O tempo todo a ganhar Foi uma má calminha Não devia ter dito Para Irmos direto Foi uma calminha Teria valido a pena Se no mínimo Tivéssemos morto Talon de flame Quando eu Fez É É O que aconteceu? Podemos pôr 90 Bem Continua a perder Performance points Deixa ela estar aí Se ela quiser Não 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 acho que ela não jogou mal Sim também acho Mas o Miguel é que Basou O que aconteceu com o Miguel? Mas ele não está a falar Sim ele basou de tudo Pois O net ou a bateria É sempre a bateria comigo É sempre a bateria comigo Ou a net Achas foi a net? Mano eu não sei Espero que tenha sido a bateria Que ele assim voltou daqui um bocado Acordo mas Não nos abandonou Pois não Fazer um shiver I guess Mas ela jogou bem Ela jogou bem Mais ou menos Sim não jogou mal Podia ter ido Ela basou Olha faz um rank Pronto Enquanto o Miguel vem não vai É jogar o shiver seat Ela deixa o shiver seat O final é praia dela Não é ela Posso entrar em jungle Agora? Não importa isto? Barra Não Miguel está ready Fabregas Eu não te estou a abandonar Acredito Eu gosto imenso de jogar contigo Só apetece-me a jogar Trago ele Trago ele Yeah Goste que é barra? Pode ir com o Fabregas Não Isso Você é mal Nica Bebem ! Não, não vejo Não Took-me Vem Fazer Não Não! Vamos lá! Vamos embora! Di Magia! Em vez de o Di Maria, é o Di Magia. O que é o Malo? O Miguel teria ido abaixo. Ah tá. Aportávamos 5. Sim, agora eu não sei se ela vai voltar. Ya. Verdade. Não consegues ser chato com ela? Não, não, não. Isto é um random amigo meu aqui do... Inícios do meu Pokémon Unite. Ui, o Fabregas já tem Experiência Share. Eu sou um homem feliz. Vambora! Fabregas! Sim! Finalmente! Chegar a garra da voar muito rápido. Fabregas vai sempre com Experiência Share comigo. No início não ia. Foi não. No início não. Mas o Fabregas é um homem de bem meu. Mudou as suas maneiras. Mudou a sua vida. As pessoas podem mudar. Ah, não foi mesmo. Mas foi minha. Foi? Boa! É, está a doer, está a doer. Come aí uma fruta. O jungler deles veio cá. Interessante. Segurar as arelhas. E mesmo assim, fizeste algumas. Uff! Algumas. Mudou. Morreu. Ok. O gank na top line foi very successful. Então manda a bot, por favor. E estou a ir. O gank do jungler deles na bot também foi very successful. Sério? Estou a ir. 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 Não consigo mexer. E a minha gank também foi very successful. E vamos para as abelhas aqui. Estou a ir. Fabregas vai te curar, fabregas. Uff! Já está. Estou bem, não foi. Tem ultimo. Contaste. Uh! Ele já tem Charizard também. Não, faz loot, e se tiveres que fazer? Não, fica esse tanto do Pikachu Podem ir top É para ir top? Sim Já não vais lá, vais fazer nada Deixa-os partir Vou começar a fazer isto, está bem? Sim, por favor Ai Jesus Sério? Ridículo Estão a ouvir? Sim 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 Como é que é Sandrinho? Desculpa pela mão. Desculpa pela mão. Fazer um core fecho. Faz a vontade. Precisava de um eagle nova. Tu e bot? Desculpa pela mão. 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 Eu sei. Olha o Pikachu tem em cima. Como é que isso foi meu? Foi tudo psíquico. E ainda bem que foi. Porque senão era deles. Mandou mensagem a dizer. Podias ter cam. Mas tipo só mostrar as mãos do móvel. Por cá sim. A minha câmera é que. Minha câmera é que não é muito boa. Não há money para comprar uma. Não há money para comprar uma. Não há money para comprar uma. Pode estar aí embaixo. Ai. Eu quero que morre para o Bras Toys em dois tempos Tu é o bot? Consegues mantê-los aí? É Morreu Mantenha-o aí, mantenha-o aí Não, não deu para manter, desapareceu mesmo Ele matou-me Olha, que coisa que me produíces destes O Pikachu deles está morto e eu estou morto Boa Fabregas, mantém-te vivo, vai à base e volta A barra está em baixo de ti Atenção Ah rapaz, não convinha ter a nossa 9 tells Ok, estou vivo Como é que estão os apos? Isso é feito Como é que eu estou? Morto Posso te escutar 3? Tens ulti? Usa Palhares de mel É o Snap para a coisa, meu Não tenho culpa Fez Snap ao Gran Ninja, meu Não A cama não precisa ser boa, do Por isso eu sei Tu marcas voto? Marco Os únicos VIPs estavam aqui Eles marcaram 200, não é? Por aí, mas nós estávamos a ganhar Ah, fogo ia marcar 40 Vamos ver Vamos ver Estamos capaz de ter ganho isso Não sei Não sei Vem já Vem já, dê-me só um minutinho Eu sei que a câmara não precisa Mas já pensei, sim É uma boa ideia, Sandro Por acaso, obrigado Vem já Vem já Vem Boa noite, desculpa Boa noite, desculpa Oi, desculpa, Baki, quer cheir? Vai, Baki, vai, sai Eu sei, para aqui, sai, anda Boa discord Deixa eu lá ver Diz Obrigado Não me esqueço Está bem que a gente não dava gol Bem, alguém quer ir à jungle? Não sei O que é que vos apetece ir? Vou contigo, Baki Eu vou manter Vais manter Eu vou contigo, Baki Sim, sim Era o que eu estava à espera, Sandra É só mostrar as mãos, já Opa Porquê? 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 Porquê que acontece sempre a mim? Não, está tudo bem Está tudo bem Vai, jungle Ok Pant over A minha build Para Sylvia, não é esta? Após A 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 Huo Shui Nui Gengar Huo Shui Nui Gengar com X-Ataque E nossa Tanto Tanto Slow Smoke Eu não sei para que é que ele quer aquele X-Ataque Mas tem que me dar a ver com isso Então Vamos aí top sim É para caramba meu Por que é que eu estou com o Lego Olha para isto Por que é que eu estou com o Lego Foi meu Diz-me que esse Noenso ainda morre Ou algum deles morre Não Ajuda-me a fazer isto rápido aqui em baixo Que eu passo para nível 4 E eu sem E morremos E eu sem Eject button Não estou destinado a Master Por que dizes isso Não sei meu Quando chego tão perto Olha para isto Tipo 3 ou 4 rotas seguidas Dói meu Dói um bocado O jogo está bem Ainda menos Não sei o que podes Olha fica aí Ok Eles já fizeram aqui em baixo Vamos fazer o máximo Ok Já tenho o call Mind Eles voltam aí Não foi Sim 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 É o Absoe Ou é o Gengar É o Gengar Ah é Morreu Aí já vem Fogo meu Não morreu Mas como é o post Vamos lá o que é que foi Que eu Eu não tenho post Não tenho slow smoke Então foi a focus Sim Boa Mataste os dois Vapá Boa Boa Exato Vou fazer o meu objetivo Sim Que estupidez Vamos escalar num bobo Sim Não comece Seis Tenho ulti Morreu? Morreu. Ok, agora fazemos. Boa. Obrigado. Ora é essa, eu é que agradeço. Oi. Não sei que ir. Não. Ai, achavas que eu já me tinha ido embora? Haha, enganaste-te. Surprise, motherfucker. Mas o gajo ainda está vivo. Já, meu. Teve vivo um monte de tempo. Que dores. Mano, puro que grilhado, é tão bom. Vou fazer overcap Não, não vou Quer dizer, vou Mas faz rápido Tá feito Respec da Charizard Boa Snorlax, sentaste em cima dele Lindo menino Obrigado É melhor fazeis isso O que aconteceu? Bataria, bro Não, no telemóvel Eu vou morrer É sempre a bateria no telemóvel Craco, vais Vês a questão Hoje, se calhar não vais Ai, Jesus Que azar Que azar Eu fiz-te Buddy Barrier Que azar Então, top Três minutinhos, Miguel Capa, capa Olha o porco espinho e bloou eu Não posso Ah Agora é que a coisa está séria Aí está ele, mano Primeiro ulti do jogo É loucura Ui 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 Desculpa Desculpa, senhor Virei a primeira morte do jogo Aos 3 minutos Cooldown de 20 segundos Para voltar Lota-se Sabias, quanto mais tempo estás vivo Mais tempo é o respot? Uhum Mas vale dar throw Vou morrer 20 segundos Vou chegar a tempo dos aptos Não sei se com o ulti Mas vou chegar a tempo dos aptos Eles vão fazer cap top De 30 e tal Não vi quanto overcap é que fizeram no bot Mano, nós fizemos um overcap de 50 ali A bocada Boa Deixo eu Sim, eu vou chegar com o ulti Vou chegar com o ulti E que agarde Queres lutar comigo? Deixa-me ficar com esse coisinho Ok, ok Ah, não fui para 14 Olha Atei um pelo Mamo Tá aí Estava Elezou tudo Vou fugir de mim Cinderace chega A primeira coisa que faz Atacar os apas Estou em mid Por favor, não ataquem Ai, não ataquem Já está atacado ao tempo Aquele Cinderace É puto Cinderace Faças isso, garra Tá, GG Cuidado Cuidado Vai Olha, Laura Que meu nome é nome Surrender Fogo, não podia sair este jogo Há bocadinho Não Se eu ir para o Master Não podia Não podia Noventa e dois mil Vamos embora Sete bolas Respeito Mandei um friend request Ao Snorlax Totalmente sem querer E é por causa disto Que eu depois fico Cheio de nubes Na lista de amigos Olha, mas pergunto Se eles querem voltar Não sei Ah, mas o Meia vem aí Eles cheguei Quem é que quer voltar? O Meia está aí Quer voltar Está E a corte-mechina Também está A cá a corte-mechina Também está aí? Está Não posso Olha, bora lá Não posso O Miguel foi ao submundo E voltou A corte-mechina Abandonos Foi fazer assaltos Perdeu E agora está A capa a ser carregada Vamos embora A corte-mechina Olha, vou-te silvina Outra vez Está a tirar a boi da dana Minha menina Acorda Mano, agora não Agora não o quê? Agora é 5 stack Baixo de silvina Baixo de silvina Baixo de silvina Em 5 stack Queres que eu vote Pikachu? Mano Como é que nós estamos? O que é que é para fazer? Vai Topo também Deixem-me A corte-mechina Não A corte-mechina Não 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 Corte-mechina Hello Hello Pais que é top Com isso? Já não vou com isso? Não Entrei Vai Pode ir solo a top Deixa eu ir solo a top Olha, eu vou de Wigglytuff Vai de Pikachu Sim Então é 2-1-2 Então é 2-1-2 Mas é garra da vora É garra da vora na jungle Isso é garantido É Aquele match jump É que vai doer Eu não sei Que tenha sido um match jump Que tenha dado só Aquela pick I'll go Central area Isto Vamos ver Se é 2-1-2 Pode ser que sim Aquele match jump Vai doer Vai mesmo doer Ok, vamos lá Ah We go, we go Foi meu São 2 ou 3 Estou com alguns problemas de internet Uns pouquinhos Só 2 ou 3 Vai para trás São 3 bot São 3 bot Estou mesmo Achando só a top Kappa, Kappa Ai, Jesus Olha aqui Está feito Tá feito Estás ligando 4 GG Olha aqui Olha aqui Olha aqui Chegou a guard Coitada da guard Guard contra Charizard Não é justo Olha o Pikachu Oh, o Oblissi E a manzinha do céu Larga Ele pingo Sai Consegui sair? Nada Eu também não vou sair Morremos os 3 aqui Vamos tentar ir ao Odin top Vamos tentar ir ao Odin top Ok, daqui Daqui Ok, daqui Daqui Alguém ficou? Alguém ficou? Ficou o Pikachu Fogo meu Nossa E chatei-me E chatei-me Não sei Tenho que relaxar Tenho que relaxar Para lá Não é só os outros É verdade Maleável como um dito Abelhas 20 Have no fear Charme Elenazir Vou buscar a coisa bem Estou brincando Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi A garra da guar Não é burra Isso está-me a deixar chateado Que ela viu uma b-bote E veio logo Ah, espera Frutas Frutas Olha, mas a corte-me xinto Vem bote Pingo Pingo da vida Tudo pingo da vida Coisa Coisa Não sei, meu Quando estamos assim Em Five Sections Eu jogava da mão Eu mesmo jogava Não és tu que jogas mal Os oponentes é que são melhores Ah, não, meu Não venhas com isso Não são melhores Bom, sim, senhor Vamos top Por isso é que eu te disse Que viste Aqui no bote Não são melhores, meu Aqui no bote Não são melhores Consigável Para já joga tudo Como Pokémon's meta E estratégias meta Estes por acaso Não tem Pokémon's meta Porque lá está Por isso que estava a perder Aqui, o Eletor Não pedece-me fazer último Tem? Também acho Estou numa de fazer último Mas não vou fazer já Quem tiver mais que parta Era parto e com 28 parta Acho que era eu Foi pior nada Ok, vamos bote Fabregas Sim, Indy Sim E olha Faz um bocado de rum Que é aquilo que a Vodafone não tem Olha aqui Sim, sim, sim Morreu Morreu Tudo bom Ulti Morreu É provável Tem Olha, olha aqui Sim Sim Ah, dang it Conseguem matá-los? Não, vim para trás Vim para trás Não Ah, mais aquilo Deixa-me Agora Ai, ai, ai Boa Se calhar morre Não, é Body Buried Alguém E os outros ulti? Vamos morrer os dois Deixa-nos partir Ah, eu tenho dois ulti na bot Pré-drive 20 no drive Ah, boa na hora do meu ulti Eu já tenho outro Onde é que está a garra da boa? Morreu O Miguel matou Tu és um Pikachu, mano Pikachu tem ultis infinitos Ah, isto é ela Começa a fazer Começa a fazer Começa a fazer Miguel vai defender Isso Boa Olha aqui Oi, sim Mano, eu estou a lacar Como um animal Eu só agora estou Como é que coisa é Na posse das minhas Bom ulti Bom ulti Tchau, Miguel Savage Já saio daqui vivo Acho que foi Estou aí topo Eles é que não Mano, eles Exato Estão só a curar Só Muito agressivamente Tu também Não Eles ganham Tchau Fica aí, Fabregas Dois portos Matar tudo Com vontade Ah, não Bande na Wigglytuff Por favor, para sempre Eu? Não, não é em ti É na Wigglytuff Na Pokémon Tipo, bande nisso Isso é broken, mano Rua com isso Tá Tá super broken Então uma Wigglytuff E um Degoss Matam um Pikachu E um Charizard É o Degoss Ou Blyssie Ah, Blyssie É o Degoss E o Degoss E o Blyssie Estavam Aqui? Machamp? Ah Morreu Estão nisso Das ervas Bateu 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 Mas alguém tem Marcar Marca, marca Fabrega Vou falecer Vou falecer Ora, aí está Ora, eu ainda consegui sair com a minha vida Na base Dread in B Oh, Deus Oh, filho de resino Ah, dang it Para ver, eu estou de contente Partiu o top Ah, é muito bom É muito bom Tens mamão swine Não Fabregas Estou aqui Sim É o Wiggly É o Wiggly também Quem ela não sabe É que eu trouxe Falei Eu Borre bicho Pronto, isto é Zap 2 fight Pessoal Façam um Outro Se for preciso Não, não, não Calma, calma Vamos lá Ainda não é Eu já ia A única coisa Que me impediu Foi isso Tanto que a gente Oh, meia Vai base Faz isso Estamos a ganhar Não, pai Eu estava logo do guarda voar Não sei que ia, mano Não sei que nem ia ter tempo disso Oh, não faças isso Que eu que mexi Olhe para ela Mano Ela Ulti neles É bem E eu ulti neles também E nós temos mais Buddy Barber Jeje Eu não tenho Gatos Gatos Peço desculpa Hashtag Eu não tenho Mamoswine Ah Não estou morto Quer dizer Não estou nada Não estou nada An enemy is godlike Estou a fazer os outros Sim, sim Mano, dois gatos pingados Está todos mortos Round 2 Desta vez sem ultis Resultado há de ser o mesmo Ow, ow Ow Mas vai Fucking slow smoke, meu Eles também E agora é varreiro Ah, agora sim Fazem Façam, façam Estão chique mortos Estão chique mortos Eles agora dão-se a render Por favor Quadra aquilo Posso pôr Para a minha menina Corto-me a chine Vambora Corto-me a chine Vambora Pois Veja o ecrã Eu disse que me chamava Corto-me a chine Era boa Eu disse Oh, Mr. C-Wing Oh You came to witness this Mr. C-Wing came to witness this I am so happy Look, Mr. C-Wing Look Look again Master Let's go I'm just a Charizard 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 is stupid Let's go Oh, so happy Thank you Thank you, C-Dramo Back to Master Oh, Sandrinho Obrigado Vocês estão a pé Thank you, everyone Dois estão Faltam outros dois Pog 8-Ball 2-2-Go O Miguel vai a Master Well, não Ganhar por volta Não Se para ganhar Então sim Se para ganhar Então sim Oh, by the way Mr. C I didn't want to steal Your idea But 8-Ball Is a great idea So I made my own 8-Ball With blackjack And hookers Opa 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 Eu perguntei ao 8-Ball A corta é linda E ele respondeu Só se me deres Um beijinho gostoso Wink wink Ai meu Deus Olha, a corta vai Do Wigglytuff Oh Ela faz sempre Ela todos os jogos Diz que vai do Wigglytuff Mas depois não vai Mr. C No worries You're a great man Opa 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 Peppa Weird Não Não tem o Wigglytuff Mas So Actually Mr. C If Uh Ok O Miguel Não tem o Wigglytuff Ah ok Sorry If Uh I made a smurf So If you want to start Playing pokemon We can go in my smurf And We'll just Bulldoze them Like Agumon poop mode All the way I Kumb And Kumb And I Wilt Olha o Sr. Sandro! Vamos lá comprar o Sr. Sandro! Sr. Sandro... SoloCures? Confirmo? Ah, não sei. Eu não vejo suportes. Talvez. Mas, talvez sim. 3 de 3 dá mais. Talvez SoloCures. Vamos, vamos, vamos! Macaco, faz o Macaco. Isso. Não, obrigado, não. É isso, mano. É alguém? Boa, Squirtle, Squirtle. É o meu, meu. Solo. Mas tá. Ok, tudo bem. Fazemos o de eles. Boa! Boa! Isto é a malta que tu dás rei de elas aparecem aí? Meu? Não. Mr. C. Ele é um streamer que... Uma vez eu só queria ver um streamer de Digimon. E ele estava fazendo Legacy Runs. Oito, Fabregas! Então... Eu só comecei a assistir o Mr. C. Mr. C-Wing. E ele é tão bom. Sim, 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 sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Não, morreu. Não, morreu. Mas... Uff... Era tudo referido que era 2-1-2, pessoal. And Mr. C is just... Amazing. He finishes Digimon World. In like... An hour and a half. Sim. O primeiro Digimon World. O primeiro Digimon World. Que era da PS1. Uff... Nice. I can... Estou alagando um pouco. Então, se você quiser... Se você quiser seguir ele... Ele é incrível. Ele é super fã. Eu vou... Eu vou... E vocês. Ok. Estas streams são super fãs. Nós fazemos um monte de Digimon puns. Ai... Olha aqui, olha aqui. Sim. Se cortou. Dezling Gleam. Estou em cima dele. Vamos. Ok. Ah, eu tenho... Ok. Não vou. Você quer ir? Sim. 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 É muito pronto. Tem pessoas que guttum. Ok, olha aqui, olha aqui... Sim tá bora! Morreu! Oh... Fugiu! Ok. Especialmente animas! Especialmente animas! Claro porque... More! É isso. E você fica desagerando porque ordenados inscritos? Oh... war pensando que ele vai Super vegano! Não, eu sakamei! Ir pentru carver como Demã. Bom, Alvin. Obrigado. Bom base aí, top. Uhhh... Como foi o resto do seu dia, Mr. C? Eu não sei se você ainda está lá, mas... Como foi? E a gente não deu. Acho que transformou agora. Oh, não digo isso. Sim, olha o Pikachu! Preciso de ajuda? Não, sim. Talvez, já. Acho que desse lado. Deschapado no Pikachu. É que eu fiquei com maior pinga de vida. Oh, morreu. Tannis e Almeida, nunca mais. Ah, Mr. C is there. He wouldn't leave me like that, anyway. Food coma. Now you're finally gonna sleep for real. Have a great night, Mr. C. Oh, Zamba... Popped by earlier. Yeah, as well. Yeah. Zamba and Darar actually gave a follow as well. Let me tell you. My life changed for... The absolute better since I met you, Mr. C. You're more Guardian Angel. You're more Guardian Angel. Olha aí. Ah, vem cá, vem cá. In the race. Sim, 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 não vou, não vou. E... Gasta a meia vida? Não. Bucari. Ah, vambuco. Vocês os impedirem de vir? Não. O que é que acha eu tô morto? O pau é então não, faça o meu. Peguei. Ah, vambuco. Ah, vambuco. Eu vou pra paredes, eu vou pra paredes. Eu vou morrer. Ah. Eu vou pra paredes, eu vou pra paredes. Vou para a parede, vou para a parede, vou para a parede... Obrigado, Mr. C. Muito obrigado. Você é tão ótimo. Vamos morrer aqui, né? Ah, sim. Na verdade, estamos... Estamos jogando um... Um time completo, então 5 stack. Mas... Uma pessoa é apenas um amigo random. Preciso de ajudar aqui. Ela é a minha... Muita máquina de corte. Não triga, vai. A segunda máquina de corte. Partem. Mano, não é? Ok. Ah, você não destruiu a primeira máquina. Olá! E adeus! Oh, entrou. Entrou, entrou. Ah, d****. Esquece, esquece. Não dá para ir lá. Sim, sim, sim. Vou botar. Oh! Maia! Isto estás a... Amar! Estás a atravessar por momentos difíceis, não diz? Sim, não. Já não fui a... já não ia a tempo. Aquela aparição de uma erva. O que é? Não está. E eu sinto que não está entendendo a conversa completa. É muito português que vem de volta e volta. O que é? Sim, não é. Ok. Sim, não é. Ok. Ops... Nucari, vê se tu bates. E você assiste-me também. O que é lindo, eu lio o idioma. É uma língua boa. Português é um bom idioma. Obrigado! Que bem! Sim, 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 sim! Ele levou aquele clã. Agora é que eu reparei que fiz voltiões dos apodos, f***-me. Ah, sério! Olha para trás, não tem outros. Mano, naquela quadra que ele veio de algum lado... Não foi x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x... Não, não foi. Estamos a irme, estamos a irme, eu tenho ulti. Oh! Bata! Muito obrigado. Achapada! Chupi, cachu! Façam isso, façam isso... Vamos a roubar, desacinto. Ah, até que vou acerto. GG Ah, vocês não adianta defender, pessoal É aí de marcar Sério Se alguém quiser vir aqui ajudar a colocarem Ah, foda-se O que aconteceu ali, então? O que aconteceu é que os inimigos Que entraram por vocês adentro Roubaram os atlas Devem ter ido por baixo Ah, how to lose a game 101 101 Oosh Fui 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 Desculpa Não! Corto! Corto na China! Mas olha, o Sandro está aí! E acho que está a sair do mundo! Estamos logo em pó, não está me guardando China! Sandro, queres vir? Ah, obrigado Mr. C, tenha uma ótima noite! Tenha um bom dormir! Vejo-te amanhã! Realmente! Boa noite, Mr. C-Wing! Eu vou te acompanhar! Sim! É para poder na época! Filtro logo para o exercício! Não sei, acho que sim! Na hora! Sandro, queres vir? Não sei se ele está! Não posso combinar com Isael com 107! Isael com 107! É massa! O Sandro, queres vir? Não sei se ele está aí! Agora já não sei se ele está a ver! É! O Cold Online! Tenho! O Cold é um bro que nós já jogámos aqui! O Cold não é o que nós já estávamos a jogar agora? Não sei! Corto na China! Ah, corto na China! Não! Isso foi no outro dia, queria ali outro bro! O que é? O que é que ganhei? Mano! Ah, ganhei! Tu deves ter esta pessoa na tua lista de amigos! Se calhar, acho eu! Não! Já vi todos os onlines! Não está nenhum Cold! Também já está no Mati! Agora! Vamos lá! O background pode ser este! Frame este! Stickers! Tirar este! Colocar este! Colocar este! Colocar este! A Karina não quer vir! Ah! Ela foi dormir! Não é! Ela foi dormir! O fogo da Loeir agora só joga com a Kaeri! Deve estar a jogar com o Kaeri e com o Danilson! Certeza! Bem, tem aí alguém para convidar ou não? Eu não! Eu não tenho amigos! Ah, também não! Está o Prisma online! Não, o Prisma está inaceitável! Ah, ele está inaceitável! 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 Ah, bem! Esse era o gajo da outra equipa! Era! Era o endereço da outra equipa! Fogo, estou farto do Wigglytuff! Estou farto do Wigglytuff! Eu matei! Nós matámos-nos! Nós estamos a precisar de um garidãozinho chinheiro! Tu continuas a não ter Wiggly, não é, Fábrica? Não, mas supostamente posso ter o! Supostamente? Naquela caixinha! Ah! Naquela caixinha que eu não escolhi nenhum! Não vale a pena Wigglytuff! Não vale a pena Wigglytuff! Um M2! Oh! Se vocês quiserem a linha nascer! Para isso de valor! Então! Bora! Tero Vai Jungle! Tero, Tero! Ai, o grande Sandrinho O grande Sandrinho Não vejo top? Hã? Não, diz que faz bote Diz que faz bote Não Bobote? Digo que vou bote Sim Mas não dicas nada Não dicas É melhor não dizer nada Como é que não se diz nada depois de dizer alguma coisa? Não Não dá Silvian jungle What the fuck WL Já me dou o culo Melhor não começamos Não é? Vamos ver Mas tu vais aos aldinhos deles Não vais Ou é o Pikachu? Não, não, eu vou para o centro Ah, vais direto Sim Mas o jungle agora mei Estava dela Então Fabregas É play safe Já sabes como é que é Dá só um hit nisso Vamos aos nossos aldinhos Vem cá, vem cá, vem cá Ok Ok Oh, no, o cara ainda não chegou É o Pikachu E ele já está Pô, a nível 4 Pois, isto é que não podia ter acontecido Estás a ver Fabregas Como somos só dois Temos que irá safe Vem cá, vem cá É o Pikachu É o Pikachu É o Pikachu E lá está Encavão Porque já estava a nível 4 Dá-me uma ligeira impressão disso Porque ele tinha Extreme Speed Ok, boa Ok, boa Consegues sair? Não, havia ali uma parede Havia ali uma parede Este Pikachu Está morto? Sim, eu trouxe o play Para fazer o mid É o Pikachu FÖ F coulda Fog Fogo Fogo Vem cá, vem cá, vem cá Fogo 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 E é, mas com Sylvia não dá hipótese. Olha aí, o negócio vai ter contigo. Vai tudo. Ah, não sai, não sai. Vamos adxerir. Por favor? Vai dar um jeito. Ah, dang it. F***. F***. Ficou, foi meu, foi meu, foi meu. Dang it. F***. Eu vi o Multidescender, foi nosso? Sim. Foi do Lucario. E morri com o Ulti da Sylvia. Ai, nossa. Tô aí top. Daquilo que me vale. Bora, May, eu tô a contar contigo. Eu estou que vais carregar o jogo. Aqui o Mr. May. E o resto de equipos. Estamos já tudo forte desta parede. Eu morri. E tu também morrestes, pô. Ah, ah, ah. Ah, ah. Mas acende aquele também não, Milo. Tch. Olha para isto. É tudo. É tudo. Lúteis. A cena de um gajo no TXP. Falar-me isso. Ai. Ah, não acredito. Tentei salvar o Cinderace. Não deu. Não deu. Não deu. Não. 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 Tô do lado do mapa, não. Não. Ainda só tô a nível 8. Ah, sem de vez. Ele tem. Ele tem. Não. Morri. Ah, mano. Não. Nada. Tchau. Aquela Sylvie na limpeza. O Pikachu jungle. Ah, também não precisa. F***. Está a ser um dos melhores pokémonos para fazer jungle neste jogo. Ah, mano. Lá está. Ele apanhou-me a nível. Já a nível 4. Foi uma. E... Pronto, conseguiu um bom start à minha pala. Se calhar é mau. Lá está. Mas quanto ao Crivento é decente. Tô aí topo. Não que vá te servir alguma coisa. Tô a 9 mesmo. O que é? O que é que? O que é que é que você... Tem que ver? Eu established it in his make-up pls Onde eu to? Mr. Mime, Mr. frightfully... Keep going Tá como vai partir difícil Posh Do you have it? Do you have it? Hã? Já? O que é? Não Já? O que é? Tá bem a toa liksom Tá, tá, tô cá, tô cá. Aí ninguém quer tentar marcar, não? Eu tenho 40 pontos, não marquei assim, nessas condições. Sim. Mais pressa fazem eles ult. Ah, eles já vão para a coisa, não vão fazer aquilo. Não, eles estão a ver se fazem a dureza. O que fazem? Não fizeram, não fizeram. E gastaram ultis. E eu tenho ultis. Aqui o Pikachu. Oita, já até fiquei com pena. Quer dizer, não fiquei assim com tanta, visto que cheguei a morrer. E aí Miguel, 13. Contra Miguel, 11. Morri. Não fiz nada. Tá morto. Vai cá o Miguel. Miguel. Miguel, tem ulti, não? Ah, já usei na fight. Ah, mano. Nada, meu filho. Quase que era aquela Fluffy ter bolotecido, mas não foi para a minha sorte. Eu já não sei. Mandei-me para a hora. Mandei-me para a hora. Pants do ulti nos hábitos e ele não morreu por aqui. Eu já não sei o que fazer para ganhar jogo. Faço ideia. Não sei. Faço ideia. Pá, nem o gridente japonês. O gridente japonês saca-me um Pikachu na jungle. É que filha da p... 1,5. 43k por estando. Que anda triste. 1,187. É o Climb outra vez? É o Climb? Mano, aquele Pikachu. Puta. De qualquer das maneiras eu tenho que ir. Tenho sempre que acabar o jogo de uma derrota. Malta. Desculpem. Os latencies e os delays todos no início do stream. Mas obrigado por todos terem follow, porque se juntaram. Estamos a crescer, que é o que interessa. Juntos crescemos. E olhem. Vamos... Fazer um raid. Quem é que está... Quem é que do Pokémon... Unite... Está a streamar. Podes dar raid ao Paiva que ele vai fazer stream agora. Ah é? Vai fazer stream de arceus. Absoluto. Filho da mano. Animal mano. Absoluto animal. Não merece, meu. Pois talvez. Merece, mas... Pega uma Switch também. Ontem à noite estive aqui em VoIP a falar com o Gal sobre isso, meu. Do tipo... Quem diria que tu ias comissar uma puta de uma Switch, mano? O jogo está tão fixe, mano. Tá. Mas quando é que o gajo vai começar? Ele disse que ia começar às 11, que era quando nós acabávamos. Nike... Para eu dar raid agora... E também se viu este jogo, o Lost Ark. Ainda não ouvi falar nada dele. Não sei se é bom, mas o pessoal anda todo a jogar. Lost Ark? Yeah, Lost Ark. An online game? Não sei. É? É? Lost Ark is an isometric 2.5D Fantasy Massively Multiplayer Online Action Role Playing Game. É tudo. O jogo é tudo. It was fully released in the South Korean region on December 4th, 2019. Mas sim. É um MMORPG. Vamos jogar para a mãe. Com um rating de 7.8 em 10. No site mmorpg.com. Ok. E é free to play. É free to play? Deve ser tipo... Deve ser tipo... Uma Warcraft. Com certeza. Sim. Eu e mais um morto. Deve ser tipo... World of Warcraft. De certeza. Não, não. É tipo... É assim. Pelo menos a câmera é tipo Diablo. Ou Path of Exile. Sim. E a câmera do WoW não era assim também. Não. Nunca foi. Veste de cima para baixo. Não. Mas tens as minhas das skills. Tens clicar nelas. Sim. Sim. Mas nunca foi. Encontrei aqui o Tigonec. O que é que se... Eu tenho mesmo que me ir embora. Portanto vou-vos enviar aqui para o Tigonec. Não conheço. Mas vamos lá. O Paiva diz que está a abrir a live. Está a abrir? Está bom. Se está a abrir eu espero um bocadinho. Mas maldinha. Uma boa noite. Um até amanhã a todos. Vai lá meu. Fica bem Fabricio. Um abraço. Tchau. Tchau. E nós Miguel. Vamos ao Brawl? Ah sim. Ou queres fazer... Arranca a peneia de noite? Pode ser também. Não vamos tentar. Arranca a peneia de noite. Arranca a peneia de noite. Arranca a peneia de noite. O Paiva não vem aí? Está a abrir a live. Não. Não estou a perguntar. Para aqui. Para o Discord. Não. Não. Ok. Miguel. Então eu estava a arrancar a partida. E te ficaste ao flag. Ah. Limpei as coisas todas. Então é Brawl? É isso? Não. Estou a entrar. A capa. Isto é devido aparecer aqui automaticamente. O que é? Assim que ela entrasse no coiso do rei. Pode aparecer aqui automaticamente. Acho eu que aparece automaticamente. Um. 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 Não. Portanto vou ter. Termina sim. Não faço rei de hoje. Não faço rei de mim. Tenho mesmo que ir embora. Maltinha. Muito obrigado. Fiquem bem. Boas noites. Amém. Amém. Tchau. 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 Tchau.